Fala galera do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer Fazer se procurar do morto Que não é tão longe O problema é achar Aquilo ali que eu tava falando Dragão do Komodo Cara, esses bichos me dão um ó susto Falta as vezes Talvez você ta Correndo assim Com um grudo na tua perna Isso dá uma raiva, eles são ruins de morrer ainda Que susto que eu levei Nossa Galera, você jogando com o headset você nem vê o negocio Galera, você jogando com o headset você nem vê o negocio Vamos achar alguém que é o principal Não, não Aquilo lá Que sous-fetro Me disseram Manos Tá O que é isso? 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 O que é isso?